Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu recebi aqui no criador um trinca-ferro. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como alimentar o criador de trinca-ferro. Esse trinca-ferro é de um amigo meu, ele é fiel depositário Bibama, e essa ave está na lista dele, ele acabou recebendo lá na casa dele, só que ele estava sem tempo de cuidar, então ele perguntou se eu podia estar cuidando da ave para ele. Trinca-ferro, pra quem não sabe, é uma ave de canto, tá? Ele é carnívoro, então a dieta dele se baseia em pequenos insetos, frutas e as sementes. Não é bem carnívoro, é onívoro. Pra quem cria trinca-ferro, ou tem trinca-ferro, é bom saber que a dieta do filhote é bom estar colocando tenebrio, por causa da quantidade de proteína, e ovo, tá bom? Diminui a mortalidade aí dos filhotes. Então, eu vou pegar aí esse filhotinho aí, ele tá em torno de 20 dias de vida a um mês, ele já belisca as frutas e o tenebro, e ele tá comendo a cada três horas, isso significa seis vezes ao dia, em torno de mais ou menos três ml de papinha, tá? Papinha é a sua escolha, qualquer papinha própria para a ave. Eu vou pegar o filhote aí, então, e a gente vai continuar o vídeo. Papinha, gente, vocês tem que dar de pouco em pouco, tá? Ele abre o biquinho, você coloca a papinha lá dentro. Não é igual calopsita, senão você vai engasgar o seu filhote. Você espera ele engolir, ele demora um pouquinho, ó. E depois você dá mais, de pouquinho em pouquinho, tá bom? Eu tô com essa seringa aqui de ponto, tem esse biquinho para facilitar. Eu faço assim com a seringa para incentivar a ave, tá vendo? Sempre que eu rodo a seringuinha, ele abre o bico para pedir a papinha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.